Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dromaqueen e bem-vindos a mais um vídeo de Rise of Kingdoms. Hoje eu vou falar um pouco sobre o evento de verão, vou dar algumas dicas, alguns truques, falar um pouco sobre o que eu tô achando do evento. Então, segue o vídeo. Não esquece de deixar o like aí no vídeo porque vocês esquecem e no fim comentem o que vocês acharam aqui embaixo. Bom, a primeira coisa é que esse evento é dividido em três eventos, mais ou menos. Nós temos o evento de construir a fogueira com os galhos. Nós temos o evento da Babilônia, onde você pode conseguir a skin. Quer dizer, você não, né? As baleias conseguem a skin, você só fica correndo atrás dela. E o evento Olhos Afiados do Quebra-Cabeça, que ainda não começou. Então, começando com o primeiro evento da fogueira, que eles são todos interligados, esses três eventos. No primeiro evento, você tem que conseguir as madeiras. As madeiras são conseguidas derrotando bárbaros, coletando na cidade e coletando na natureza. Eu já dei dicas sobre isso, eu vou deixar aqui no link na descrição, sobre o evento do Dia das Mães, eu acho. O evento do Dia das Mães, eu deixo aqui embaixo. Então, derrotar bárbaros com arroi, pra poder derrotar mais bárbaros ao mesmo tempo. Coletando na cidade, a cada 30 minutos, mais ou menos, pra conseguir os galhos. E também, algo que eu tô fazendo agora, eu coloco o meu celular pra despertar a cada 20 minutos, mais ou menos. E eu chamo de volta os meus coletores. Que a cada 20 minutos, mais ou menos, eu consigo umas 2, 3 galhos, uns 2, 3 galhos, dos coletores que voltaram. Então, é um modo interessante de você conseguir os galhos. Principalmente porque, apesar de que eu não vou conseguir a skin no top 10, porque o pessoal tá indo bem hard. A gente foi bem filha da puta, colocando 16 reinos pra competir por isso. Então, impossível pegar o top 10. Mas, mesmo o top 50, ainda é válido pra essas 5 estátuas lendárias. Eu vou tentar ir atrás. Indo só com ramos é um pouco difícil. Até agora, ainda não treinei nenhuma tropa. Isso aqui é só de galhos que eu consegui caçando bárbaros e coletando e tudo mais. Então, isso aqui só foi galhos. Ou seja, é muito galho que eu já coletei. E ainda tem muitos dias pra ir. Mas, mesmo assim, vamos ver o que acontece. Eu tenho... Aqui, pra você conseguir os pontos pra Babilônia, você ganha um ponto pra cada ponto de poder que você aumenta treinando tropas. Então, o modo mais fácil de você conseguir pontos é treinando tropas, principalmente, se você tem T5, né? Porque isso aumenta de pontos muito rápido. Cada galho que você coleta, você tem 200 pontos. Então, pra você conseguir mil pontos, são 5 bárbaros, mais ou menos, que você vai ter que matar. Não é um hate 100%, então você vai ter que matar uns 10 bárbaros pra conseguir mil pontos. Então, é muito mais difícil você conseguir os pontos por galhos do que por treinamento de tropas. Mas, é a segunda opção. E os quebra-cabeças, que vão começar daqui a dois dias, também são uma forma de você conseguir pontos. Então, por você conseguir o... Aquela... O rating 1, né? Que... Dois minutos e meio, dois minutos e um minuto e meio, não lembro. Quais são os ratings pra você conseguir. E cada um desses ratings vai dar uma quantidade de pontos pra você. São três quebra-cabeças. Então, aqui você já consegue mais uns 100 mil pontos. Não sei. Dependendo, obviamente, se você conseguir todos os ratings, né? Eu tenho aqui algumas tropas no forno pra treinar. Tô esperando só liberar o general pra poder acelerar essas tropas e colocar mais pra fazer. Uma outra coisa que tem no primeiro evento, agora voltando lá pra aquele primeiro evento, é essa árvore aqui, onde você consegue os galhos queimados e as brasas. Uma outra forma de conseguir os galhos também, que eu esqueci de falar, é no evento dos cinco dias. Ou seja, tem muito evento junto com o evento e mais evento e um outro evento. Então, cada dia desse evento, que a gente já conhece, que as dicas também vão estar no evento do Dia das Mães, que é a mesma coisa. Primeiro dia você... Cada dia que você loga, você ganha duas brasas. Cinco dias, então, ao todo você já vai ganhar dez brasas. Aí você coletando recursos no mapa, fazendo pesquisa, matando bárbaro, gastando AP. O terceiro dia aí vem... Esse dia tem treinamento de tropa já. O dia três vai ter construção. Dia quatro, Forte Bárbaro. Dia cinco, presentes. Veja o vídeo pra você estar preparado pra esses eventos e algumas outras dicas. Eu não vou repetir de novo nesse vídeo. Mas aqui também é uma outra forma de você conseguir os ramos. E os ramos que você consegue, você coloca aqui na fogueira. E essa fogueira, ela é construída coletivamente na Aliança. E ela reverte os galhos que você coloca. Você consegue galhos queimados com isso. O que você vai fazer com os galhos queimados e com as brasas? Você vai vir aqui no festival, na festa do verão. E você vai trocar por prêmios. O primeiro prêmio que geralmente todo mundo deve pegar é as chaves douradas. Eu já peguei todas. São 20 ao todo. E o que as pessoas mais ficam em dúvida é... A skin. Vale a pena ou não vale a pena eu investir meus galhos e minhas brasas na skin? Bom, pra você pegar a skin permanente, você vai precisar de 100 brasas. Cada brasa custa 100 gemas. Ou seja, ela vai precisar de 10 mil gemas pra conseguir a skin permanente congelando. A skin permanente congelando, ela é uma skin de arquearia. A minha especialidade, por mais que eu seja uma skin linda, eu achei linda essa skin. Mas, meu negócio não é arquearia. Então, eu não vou investir 10 mil gemas numa skin de arquearia. Nem fudendo. Então, mas se você é do team arquearia, compensa. Uma outra coisa que você pode fazer é pegar essa skin de 7 dias. Porque nunca se sabe. Um dia você tá aí, daqui, sei lá, 2 anos numa luta. E você resolve sair com arquearia, você usa essa skin por 7 dias. Eu ainda não sei. Vou ver quantas galhos queimados vai sobrar pra mim no fim. Provavelmente eu vou acabar pegando essa de 7 dias. Só pra manter no estoque. Eu fiz a mesma coisa com a de cavalaria. Tem lá no meu estoque eternamente. Um dia talvez eu use, talvez não. Uma outra coisa que as pessoas estão em dúvida é essas cabeças lendárias. Pegar ou não pegar. Bom, só de você logar todo dia, você já vai conseguir 10 brasas. Pra pegar uma cabeça lendária. Então, logo a 5 dias, você já tem brasas o suficiente pra pegar uma cabeça lendária. Eu tô pensando seriamente em pegar, porque são só 10 brasas por cabeça lendária. Cada brasa 100 gemas, ou seja, 1.000 gemas por cabeça lendária. 30.000 gemas, 30 cabeças lendárias. É uma pechincha, na minha opinião. Então, provavelmente eu vou pegar. Mas eu não vou pegar tão cedo. Porque são 7 dias de evento. Ou seja, eu posso esperar até o fim pra poder pegar essas cabeças. E eu conheço a Lilith, ela é filha da puta. Ela vai, em algum momento dessa semana, minha intuição está dizendo que ela vai colocar o mais do que gemas. Se ela colocar o mais do que gemas e você comprar as gemas, as brasas com gemas. Provavelmente isso vai contar pro evento. Se não contar aí, ela tá realmente dizendo que ela tá cagando pra todo mundo. Mas se ela comprar, você poder comprar, a cada 7.000 gemas, no mais do que gemas, você ganha 5 estátuas lendárias. E 25.000 gemas, você ganha mais 7. Ou seja, 12 estátuas lendárias. Então, pensando que você gastou 25.000 gemas em brasas, você conseguiu 25 cabeças nesse evento. E mais 12 cabeças, 5 mais 7, 12. No outro evento, você, ao todo, no primeiro dia, você conseguiu 37 cabeças lendárias. No dia seguinte, você pega e gasta o resto das gemas pra poder pegar cabeças. Ou seja, você comprou 25 no primeiro dia. Você já tem uma do login diário, ou seja, 26. Ficou sobrando 4 cabeças, mais 4.000 gemas que você gasta comprando as cabeças. E se você ainda tiver gemas, obviamente, que a gente tá contando que você tem gemas pra fazer tudo isso. Ou seja, 32.000 gemas, você gasta mais... Você pegou 4, mais 3.000 gemas. 3.000 gemas pra você pegar o prêmio do 7K. Mais 5 estátuas lendárias. Ou seja, 37 do primeiro dia, mais 10 do segundo dia, contando aquela que você pegou o ano todos os dias. Então, você pegou 47 estátuas lendárias em 2 dias. Por uma petincha de 27.000 gemas. Tá certo? Não. É, porque você vai ter que gastar 7 no segundo dia. Então, 25 do primeiro, mais 7, 32.000 gemas. Ao total, 32.000 gemas, você conseguiu 47 estátuas lendárias. Mas, dá pra ver que é uma vantagem. Obviamente, a gente tá fazendo esse cálculo imaginando que a Lilith colocará mais do que gemas nessa semana. O que eu acredito muito que ela vai colocar. Porque ela já colocou aqui a recarga. Recompensa de recarga, que eu vou falar dela separado, num vídeo separado. Então, eu tô sentindo que ela vai colocar o mais do que gemas logo, logo. Principalmente porque, na cabeça dela, ela sabe que muita gente é ansiosa e já vai ter comprado todas as estradas lendárias. Ou seja, vai estar baixo em gemas. Então, ela vai colocar o mais do que gemas pra fazer, forçar as pessoas a gastarem. Além do que as pessoas já estão gastando pra poder fazer esse evento. Porque a Lilith é gananciosa. Então, eu sinto que ela vai colocar. Então, acalma a periquita aí. Espera mais um pouquinho. Que logo, logo, ela vai colocar o mais do que gemas para a glória de Deus Pai. Eu acho que é isso. Tem muita informação nesse vídeo. Então, deixe o seu like aqui embaixo. E deixe nos seus comentários se você foi ansioso, já comprou as estátuas. Se você não vai comprar as estátuas porque você quer investir, sei lá, em VIP, em castelo. Eu já fiz o vídeo também do VIP do castelo. E eu não tô cumprindo com a minha palavra de só investir no VIP. Por quê? Porque a Lilith, ela é filha da puta e faz a gente gastar com outras coisas. Distraia nossa mente. Mas assim é o jogo. Espero que tenham gostado. E até a próxima.